As vezes me perdo sozinho pensando em você E bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu beijo em outra mulher Mas na hora que eu vejo é igual a você Não sinto nas outras o mesmo prazer Dá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso é que eu fico pensando hoje Do jeito que era durante e depois Do cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vim por onde eu dei Sem você eu me tornei Caçador de corações Que não vim por onde eu dei Que não vim por onde eu dei Que não vim por onde eu dei Que não vim por onde eu dei